Em 25 palavras, como escolheu o nome de seus pets? Cantor de rock. Cantor de rock? É, eu tenho... Olha, eu tive um chamado Ziggy, mas não era por causa do Ziggy. Era Ziggy Stardust, não, o Ziggy Marley. Mas eu tive Dylan, Bob Dylan. Roco, por causa do Roco e seus irmãos. Mas o Ziggy foi uma perda, assim... Congelei o cachorro, né, quando ele morreu. Como? Congelei o cachorro. Tá no teu freezer, não? Se eu abrir, vou pegar uma água. Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde. Não, eu fazia belíssima. E o Zé tava em Lisboa. E aí, ele morreu em dois dias. Ele pegou uma coisa do carrapato, aquela doença do carrapato, morreu. E aí, a gente... Aí, eu fiquei desnorteada, assim, só tinha a Maria. Fiquei desnorteada, muito apegada ao cachorro. Era um labrador lindo e tal. E aí, eu falei assim... Mas onde é que enterra? Ah, não, eu quero cremar. Não, só em Correias. Então, eu tinha que gravar naquele dia. Então, eu falei... Bom, então, eu vou enterrar. Fui pro lugar. Depois da gravação, o carro passou com o cachorro. O carro funerário passou pela gravação. Fui enterrar lá em Guaratibo. Quando eu cheguei, era um lugar horrível. Eu falei... Eu não vou enterrar o cachorro aqui. Eu não vou. Ziggy! Não vou enterrar você aqui. Bota no meu carro. Mas ele tá ficando doido. Eu falei... Bota no meu carro. Botaram no meu carro, na caçamba do carro. Liguei pra veterinária chorando. Falei... O que eu ia passar agora? Esse lugar que você falou era horrível. Aí, ela falou... Congela. Quanto tempo o Ziggy tava congelado? Era quarta-feira. Aí, eu congelei o cachorro até segunda. Até antes de onde? O quê? Até antes de vir pra cá, é um... Não. E aí, ele foi... O crematório... Esse ML de cachorro os levou direto pro crematório de Correias. Que só ia abrir, acho que na segunda. Foi por isso que ele foi congelado. E aí, eu comprei uma árvore, ele foi cremado e tal. É super simples morrer cachorro na sua família. Você congela, você não sei o quê. Não, eu conto isso achando graça, porque realmente é uma coisa da Moldova, né? Mas foi... É! Total. Com certeza que é a Moldova. Eu conto isso com distanciamento, mas que foi horrível. Foi, foi muito sofrido. Coisa, eu tô pensando que na Moldova, achei que você fosse falar uma citação, eu não ia ter como complementar. Porque a Moldova não tem o contato. Estou comigo na PUC e depois foi embora. Agora, com uma mímica, qual o seu prato preferido? Ratos, pequenos ratinhos. Salpica, salpicar um pouquinho de galinha. Galinha é molho de salpicado. Corta a galinha, salpica ela todinha. E faz um grande caldeirão. Não vou fazer isso. Com você, eu não faria. Pô, mas você fez isso pra mim? Não vou fazer. Redondinho. Sim. Corta o fio dela, põe na panela, ela fica secou. Você põe a galinha viva na panela. É, novela mutante. Batata frita, cara. Batata frita? Eu tô fazendo a batata frita, eu sou a batata frita. Vamos fazer o frango, tá? Onde você pegou? Você fez isso? Picadinho de frango com batata frita. Ah, tô simples. E o feijão, o panelão do feijão. Ah, cacau, jura, por Deus. Ah, pô, tô precisando melhorar na química. Ah, cacau simples. Panelão dos feijão, batata frita, coentro e molho rosê. Agora, respondendo com outra pergunta. Qual elogio você mais gosta de receber? Por quê? Você pode ser elogiada? Ué, eu não sou uma leonina típica? Jura que você é leonina? Ah, não dá pra ver pela minha juba, sendo pelas pernas? Você acha que eu não tenho reparado? Ué, gente, eu não posso do nada. Queria falar um pouquinho de mim, você é mais egocêntrica. Rapaz. Ah, então você admite que você é egocêntrica? Por que você é leonina assim com essa cara de vilã do nadas? Porque você tem uma cara de vilã, não sabia? Fazendo uma crítica, eu vi minha desarmonização facial. O quê? Você fez harmonização facial? E você não leu jornais dos tabloides? Ah, você lê tabloide. Você, você agora tá dizendo que você lê tabloide. Você sabia que eu não sei nem o que significa tabloides? Ah, não entendi o que você falou. Admitindo que a minha dicção é uma merda? Isso! Maravilhosa. Pegando uma gotinha de chuva com a língua. Ah, cacau! Ai, meu sonho é ser chuva, meu sonho é ser chuva nesse momento. E agora, com um gemido do nada no meio da frase, que não precisa ter nenhum compromisso com uma coisa que eu não consigo terminar anunciada, é isso aí, a gente vai ver daqui mesmo. O que você gosta de fazer no seu... Ah, tempo livre. Eu gosto de... Nem te conta, papai. É! É! Agora, matrinha dramática. Como é que você esco... Como é que você escolheu o nome dos seus filhos? Eu não poderia te contar. Você não gostaria de falar sobre isso aqui? Não. Muito difícil. Eu tô tentando chorar, não tô te acompanhando. Eu te peço perdão. Vai!